Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, começamos este tempo de oração neste dia em que estamos a celebrar as tuas cinco chagas. Esta festa, que é uma festa muito portuguesa, que aliás até foi dada como festa precisamente a nós, ao nosso país, a Portugal, que crava bastante daquilo que é a nossa identidade como país, neste teu amor, nestas tuas chagas, nestes sinais de amor que nos destes. Foi o Papa, quando aprovou esta festa, que aprovou também um texto que foi dito a Dom Afonso Henriques, onde Jesus, na aparição que lhe teve, antes da Batalha de Oric, que lhe disse assim, não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé, mas para fortaleceres o teu coração neste conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Assim se diz que Jesus disse a Dom Afonso Henriques, antes da Batalha de Oric, para precisamente depois confiar nestas cinco chagas que viria a pôr depois na bandeira portuguesa e ser, então, aquelas que temos como cinco quinas na bandeira até aos dias de hoje. É uma forma de amarmos a Deus, amando também a pátria, quando olhamos para este símbolo e vemos, então, o amor que Jesus nos tem, que foi como esta pedra, como disse Jesus nesta aparição, pedra firme para estabelecer, então, o reino de Portugal. E, Jesus, eu queria rezar sobre essa rocha firme, onde os nossos antepassados portugueses quiseram fundar o nosso país, que quiseram que fosse esta inspiração para o que nós somos e o que fazemos, olhando, então, para a substância desta festa, para as tuas cinco chagas, estes teus grandes cinco sinais de amor. E, ao pensar, Jesus, em sinais de amor, lembrei-me como os namorados, quando estão muito apaixonados, ou até já mesmo casais, assim, frescos, acabados de casar, sentiam aquela necessidade de gravar esse amor de uma forma visível para o mundo ver, como, às vezes, se via nas árvores, assim, onde faziam um grande coração raspado na árvore, com os seus nomes, João mais Maria, e depois, às vezes, até a data onde estavam a expressar aquele amor. São sinais visíveis, externos, que querem mostrar esse amor invisível que tinham por dentro. Plasmavam o que estava cá dentro, esse querer-se bem, este querer ficar juntos para sempre, de uma forma que todo o mundo podia ver, não conseguiam guardar dentro de si. E, assim, é o teu amor também, Jesus. É um mistério esta tua paixão na cruz. É um mistério esta forma com que nos salvaste, entregando a vida totalmente na cruz, nessa morte mais ignominiosa que havia na altura. Mas o que é um facto é que, tal como o grande coração, gravado numa árvore, com os nomes dos dois apaixonados, assim também, por meio destas chagas, tu dizes-me um grande amo-te, um amo-te que repetes cinco vezes, desde a chaga da coroa de espinhos, desde os cravos nas mãos e nos pés, desde a lança que te perforou o lado, tudo isso foram grandes amo-te, amo-te, amo-te. E esse amor vai para além da dor que eu passei na cruz, onde entreguei a minha vida por ti. Por isso, hoje, Jesus, nesta festa das cinco chagas, quero rezar entrando neste teu grande sinal de amor. Sinal que não é apenas um sinal qualquer, é mais um ícone ou mesmo uma realidade a sério, porque aponta-me para ti, põe-me em comunhão contigo, não é como um mero sinal de trânsito que aponta uma direção, mas mostra ali mesmo esse amor. E para isso, queria-me recorrer de um texto que o Papa Francisco escreveu há uns anos, precisamente sobre estas tuas cinco chagas. E diz-nos o Papa Francisco, nesse mesmo texto, que as chagas de Jesus são um escândalo para a fé, mas são também a comprovação da fé. Por isso, no corpo de Cristo ressuscitado, as chagas não desaparecem, permanecem, porque aquelas chagas são o sinal permanente do amor de Deus por nós e são indispensáveis para crer em Deus. Não para crer que Deus existe, mas para crer que Deus é amor, misericórdia, fidelidade. Sinais de amor, misericórdia e fidelidade de Jesus. A ver que esta tua entrega foi sinal de tudo isso. De um amor que superou todo o meu pecado, que com misericórdia me estendeste a mão e mostraste a tua chaga e dizes, esconde-te aqui. Também eu sofri, eu sofri por ti e quero-te agora levantar pelo meu sangue. Um sinal que me deste que não passa, que fica permanente, que me vai convidando sempre e sempre a dizer eu amei-te até ao fim. Eu quero-te bem. Eu quero que me toques, que ponhas aqui o teu dedo para te lembrar o quanto és amado. E é este grande sinal de amor, Jesus, que tu me dás ao eu colocar-me na tua chaga. Eu saber, sou amado por Jesus. Ele entregou a sua vida este alto preço para me amar, para me salvar. Salvou os homens inteiros, é verdade, mas salvou-me também a mim, em particular. Oferece-me esta salvação. E mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu caio, e mesmo quando não és correspondido com o meu amor, Jesus, lá estás com um sinal permanente que não vai embora. mesmo quando eu sou preguiçoso, ou quando me deixo levar por um prazer imediato que não me faz amar-te, mas ficar-me em mim, mesmo quando não tenho atenção ao outro e não te vejo também no outro que vai servir, lá estás tu, com esse semissinal permanente, a dizer, vem-te esconder aqui, vem-te procurar o meu amor. Lembro-me de uma publicidade que saiu já uns bons anos atrás, creio que era de uma marca de relógios, se não me engano, que mostrava um braço tatuado, assim, também com um grande coração, como os corações que se cravavam nas árvores, e que dizia assim, com uma espécie de faixa, uma bandeira que dizia para sempre. E depois, no coração, tinha assim um nome, como João, e esse nome estava arriscado, ao lado estava outro nome, como Miguel, e esse nome estava arriscado, e depois estava um Francisco, esse Francisco estava arriscado, e depois o slogan dessa marca dizia o amor é para sempre, algumas vezes, não me lembro ao certo qual era a marca que fazia este anúncio, claro que procurava renovar as compras, que as pessoas comprassem um relógio novo, e de certo modo, de maneira má, também, da forma como trocavam o amor, por vezes, não obstante, não é assim que é o teu amor, o teu amor não me risca, o teu amor não diz, já chega, vamos agora para o próximo, o teu amor entregou-se por todos, e oferece-nos a todos, essa capacidade, de estarmos salvos, de vivermos o teu amor, e se nos afastamos, o nome não está arriscado, podemos sempre aproximar-nos de novo de ti, sobretudo, pelo sacramento da confissão, onde nos reintegras, onde voltas a dar-nos, a mão, a beijar, nos voltas a mostrar essa chaga, e a dizer, vem aqui dentro, vê o meu amor que não passa, vê o quanto és amado, e lembra-te sempre, 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 não te faz abaixo, porque eu estou contigo, eu sofri, e sofro contigo também, quando tu sofres, eu quero amar contigo, até ao fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, e inspirações, que me comunicaste nesta meditação, e peço-te ajuda, para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.